Fala aí galera, tudo bem? Bom dia aí família de loucos por Drell. Deixa eu contar aqui rapidinho pra vocês uma experiência que eu tive numa obra que nós conseguimos fechar ontem, tá? Mas antes, deixa aí seu like e deixa aí seu comentário, tá entendendo? Ajuda aí, compartilha, se inscreve no canal se você não é inscrito. Isso não custa nada pra você, mas ajuda muito ao canal, tá bom? Eu te agradeço. Pessoal, alguns meses atrás eu fui chamado pra participar de uma licitação de uma obra grande. E quando eles nos chamaram lá, era pra nós fazermos um pré-orçamento, porque a obra ainda estava muito no início e eles ainda iam decidir se ia ser forro de gesso acartonado, se iam fazer forro de placas removíveis. Então ainda não tinha nada decidido, mas eles pediram 14 empresas para irem lá e fazer esse pré-orçamento. Nesse primeiro momento aí, pessoal, todo mundo teve que mandar um pré-orçamento. Algumas empresas mandaram um orçamento com tanto erro, com tanta falha, que já nesse primeiro momento elas foram descartadas. De 14 sobraram só 4. Isso eu sei porque o engenheiro comentou não só comigo, comentou com os outros também. Mandaram orçamento faltando, alguns mandaram orçamento faltando prazo de entrega, outros mandaram faltando forma de pagamento, outros mandaram um orçamento num documento que ninguém conseguiu entender nada. Então o pessoal do setor de compra já descartou ali 10 empresas. Ontem eu fui chamado pra uma reunião com o diretor responsável lá dessa empresa. E quando eu cheguei lá, pessoal, duas coisas que eu quero citar aqui pra vocês. Primeira coisa, como é importante você saber cobrar o seu metro quadrado, ter noção do que você produz e do que você consegue cobrar, tá entendendo? Porque era uma obra muito grande. Eram quatro empresas e dessas quatro empresas teve uma, pessoal, que deu um preço irrisório, né? Então eles ficaram já meio desconfiados com eles. E as outras duas também deram um preço melhor do que o meu, mais baixo do que o meu. Então eles me chamaram lá ontem porque eles queriam fechar comigo, porque todas as vezes que eu tive lá, pessoal, eu acrescentei alguma coisa conversando com o engenheiro, né? Que é o responsável da obra lá. Então todas as vezes eu conversava com ele, acrescentava, dava alguma ideia, explicava alguma coisa. E então ele sentiu mais firmeza das quatro empresas que restou, ele sentiu mais firmeza em mim. Então ele queria que eu fizesse a obra. Então o diretor chamou lá pra eu poder chegar num acordo lá. Eles me fizeram uma proposta, eu fiz uma contraproposta, eles fizeram outra contraproposta e eu acabei fechando. Houve uma redução bem expressiva, né? No meu primeiro orçamento, pro orçamento que eu fechei. Mas por que que eu consegui fechar mesmo nesse orçamento, pessoal? Bem mais baixo. Primeiro porque tinham três empresas depois de mim pra poder fechar com eles. Também tem isso. Mas também porque eu tinha noção do que eu consigo produzir, do que eu consigo lucrar nessa obra e é muito satisfatório. Então, primeira coisa que eu quero deixar aqui, né? Como dica, não mande um orçamento de qualquer forma, de qualquer maneira. Invista, pessoal. Invista num orçamento bonitinho que você possa mandar como um documento. Tudo explicado, tudo formalizado ali bonitinho. E segunda coisa, tenha noção, pessoal. Não cobra... Ah, eu vou cobrar metro quadrado padrão. Quanto é que vocês estão cobrando? Isso não existe, pessoal. Principalmente quando se trata de concorrência. Você tem que saber o que que você pode cobrar, até onde você pode chegar. Tá entendendo? Até pra que você nem tome prejuízo e nem pra que você fique acima, muito acima do mercado e fique fora. Tá bom? E por último, pessoal, o que me surpreendeu que quando nós batemos o martelo, aí me perguntaram assim, você trouxe o contrato? Eu falei, não. Mas fiquei surpreso porque a gente não tinha chegado ainda num preço, não tinha fechado nada. Como é que eu ia levar algum contrato? Sabe o que que ele tava chamando de contrato, pessoal? O diretor tava chamando de contrato? Era a proposta comercial que eu mandei pra eles e ele tava chamando de contrato. Aí o responsável pelo setor de venda foi lá na sala dele, buscou essa proposta comercial que eu enviei e ali eu assinei, o diretor assinou e nós fechamos ali e aquela proposta comercial ficou como um contrato. Pessoal, por aí você vê como é que é, né? Porque ali tem tempo de execução, ali tem formas de pagamento, ali eu discrimino o que que eu vou fazer, o que que eu não vou fazer. Então a proposta foi tão boa que bastou a proposta. Ele assinou ali, eu assinei e ficou como contrato, já saí de lá ontem com a obra fechada. Então fica essa dica aí, invista na tua empresa, invista no teu conhecimento e vamos pra cima. Um abraço pra você que como eu é louco por drywall. E por favor, se inscreva no canal. E por favor, se inscreva no canal.